O 10º Batalhão da Polícia Militar completou 22 anos esse mês. Para comemorar essa data tão especial, na manhã desta terça-feira, o comando do BPM homenageou policiais que se destacaram no exercício das suas funções. Também foram homenageados militares que estão prestes a se aposentar e 10 pessoas ilustres da cidade que receberam o título de amigos da Polícia Militar. O tenente-coronel do 10º Batalhão, Rildo Lopes Rubim, destacou que a corporação comemora 22 anos de serviços prestados em Guarapari com pontos positivos nas ações de combate à criminalidade. Os desafios são diários, não é de agora, mas nós buscamos diuturnamente manter a violência em níveis aceitáveis, violência que é gerada pela própria sociedade. Na solenidade realizada no SESC de Guarapari, foram homenageados policiais que se destacaram em suas funções no segundo semestre de 2022 e no primeiro desse ano. Também receberam homenagem militares que estão prestes a se aposentar e 10 pessoas ilustres da cidade que receberam o título de amigos da Polícia Militar. Aqui é uma integração muito grande entre DHPP e 10º Batalhão que gera esses resultados aí que a gente tem de redução de homicídio, prisão de líderes do tráfico, apreensão de armas. Então eu recebo essa homenagem com muito orgulho porque eu sei que eu estou recebendo de pessoas que estão no dia a dia aqui comigo trabalhando em prol de uma maior segurança para Guarapari. Na faculdade, como difusora de educação e também de segurança hoje com vários cursos na área da segurança, a gente se sente privilegiado de estar aqui também recebendo e prestando essa homenagem para eles. Eu fico muito privilegiado, né, ter essa honra de ser convidado, né, tanto com comandante-geral e o reconhecimento, entendeu? E agradeço a todos, né, o ser convidado e me sentir em casa com esses policiais. São grandes guerreiros. O cabo Romenic ressaltou que o trabalho dos militares nas ruas vai além do combate à criminalidade, mas também de aproximação com a comunidade que se torna parceria importante para a polícia. É sempre importante a comunidade estar ajudando a polícia e assim a polícia também está ajudando a comunidade, né, com denúncias, com ligações 8-1, 190, ajuda muito. Uma demonstração de reconhecimento pelo serviço prestado, né, da população, que a gente tenta aí diariamente atender nas dificuldades que as pessoas passam e que estejam ao nosso alcance. É um grande incentivo, porque a gente é homenageado perante os nossos colegas de trabalho, diante dos nossos familiares, e isso nos incentiva muito a continuar nessa batalha. As comemorações em homenagem aos 22 anos do 10º Batalhão continuam. No dia 17 de junho, às 7 da noite, será celebrada uma missa especial na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Estou aqui hoje para verminizar esses 22 anos do aniversário da polícia militar, né, e que a gente continue trabalhando juntos para manter forte a nossa segurança aqui no nosso município de Guarapari.